Acabei de chegar da rua E olha que coisa linda que eu encontro em casa A Charlotte com essa patinha cruzada Com essa coisa linda que ela é Hoje, cadê a minha moça? Você está tão linda com essa patinha cruzada, mamãe Que coisa mais linda de mãe O caramelo está com ciúme, Charlotte Porque eu estou aqui falando contigo Mas você é muito linda Cadê a minha moçinha de mamãe? Cadê? Ah, lindinha Olha que coisa mais linda de mamãe Olha, lá vai ela Essa é de vergonha Agora ela vai para o sol gostoso Olha só Eita menina Você vai para o sol? Mas o sol está forte, minha menina Vamos para dentro? Ah, que coisa linda Eu vou pegar ela Eita, mamãe vai pegar ela Eita, mamãe vai pegar ela Eita, mamãe vai pegar ela